Olá, o Ciência em Foco de hoje vai abordar o tema de oportunidades no exterior para alunos brasileiros de graduação e de pós-graduação. Essa é uma modalidade muito interessante de fomento que o Brasil tem para proporcionar uma formação diferenciada aos nossos estudantes. São vários estudos editais. Ainda dentro da graduação, o aluno já pode ter essa experiência através dos programas de mobilidade acadêmica e durante o mestrado e doutorado também, através de bolsas de doutorado de sanduíche e de pós-doutorado que são oferecidas por agências de fomento como a CAPES e o CNPq. As principais modalidades para doutorado é o doutorado de sanduíche, onde em um tempo mais curto, como um ano, o aluno ficará num laboratório de contato prévio do seu orientador para fazer parte dos experimentos da sua tese. Existe também uma modalidade de doutorado pleno, onde o aluno fará os quatro anos da sua tese num laboratório no exterior. Então, essa é uma dica muito importante, que os alunos aproveitem ao máximo tempo da sua formação para diversificá-la e conseguir ter um outro olhar, fazer novas interações que possam até mesmo no futuro proporcionar um campo de trabalho.